Eu desci e lembrava-se nas flores Só pra te falar, mas pra te falar Eu sei, já não há mais razão pra soltar Eu tô pedindo a sua mão Então casa, se envolvendo numa noite de luar Ou na manhã de lua em papel amar Me diga assim pra mim Casa, se envolvendo na igreja no papel Vestido branco como perua de mel Eu desci e lembra-se Eu desci e lembra-se Ah, não é? Siga-me Eu desci e lembra-se Eu desci e lembra-se E com os meus planos Só para acabar com o seu coração Eu tô pedindo a sua Então, case comigo na frente de voar Vou na manhã de um beijo a ver a mar Diga assim Ah, case comigo na igreja e no papel Vestido branco, ponteiro, as mel Diga assim pra mim Ah, sim pra mim Eu não sei que ser céu, amigo Ah, não adoro o sonho inteiro e dividido E juro, Senhor, que eu adoro